O pedido de reajuste no valor do aluguel do camelódromo de Londrina gerou confusão hoje. As lojas estão fechadas, os trabalhadores estão revoltados. O rolo é esse daqui, ó. Você acha que é pouca gente ou não? Coloca a reportagem no ar. Vem, Micael. Vai, 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 vai. São mais de mil funcionários e boa parte deles se concentraram na porta principal do prédio localizado nas esquinas das ruas Mato Grosso e Sergipe. Era um protesto dos trabalhadores depois que o proprietário pediu um aumento de 15% nos aluguéis individuais das mais de 300 lojas do estabelecimento. A gente tem a renovação de contrato aí, vai ter um reajuste hoje contratual, que gira aí em torno de 15% a 18%. E ele alega que já tem aí quatro anos que não tem esse reajuste, né? Mas a gente vive um momento muito crítico agora, se pós pandemia, né? Na verdade, isso é na cidade toda, no Brasil inteiro, né? E a gente não consegue pagar nem o que está cobrando hoje, o que estamos pagando hoje. A gente fala num geral, porque não adianta que 10, 20 lojistas, né? Que tem umas lojas mais privilegiadas aqui pagar e a grande maioria não pagar. A gente tem uma associação e tem a nossa despesa aqui mensal também interno, que tem os funcionários, tem água, tem luz, e está difícil para a gente bancar isso aí. E o aluguel também está muito complicado. Com um reajuste desse vai ficar inviável. Então a gente está brigando para que a gente não venha fechar as portas e não faça como muita gente já fez, que invadiu Calçadão e todas as ruas do centro de Londrina, né? Então a gente quer que ele pense um pouco isso aí, segure mais um pouquinho para a gente conversar, mas que não faça esse reajuste no momento. A gente não é momento para a gente fazer isso. Então assim, a gente não está brigando com ele, a gente está conversando com ele. E esse é um protesto aqui para a gente mostrar que o pessoal está insatisfeito com esse reajuste. Todas as cerca de 300 lojas ficaram fechadas na parte da manhã. Mas segundo o presidente da associação, uma reunião agora ao meio-dia ou na parte da tarde pode resolver a questão. Temos uma outra reunião com ele agora, antes do meio-dia, né? E para ver o que a gente consegue com ele lá, a gente não está brigando com ele, deixando bem claro isso. A gente está conversando para chegar em um consenso que seja bom para as duas partes. Porque, tanto para a gente como para ele. Porque se a gente se manter esse aumento e as pessoas não pagarem, o prejuízo é para os dois lados, não é só para a gente, né? Obrigado.